Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e no vídeo de hoje agora vai, agora a base está se endireitando, gostaria de pedir para vocês deixarem o like no início do vídeo, para não esquecer, eu não aguento mais ver o YouTube recomendando o vídeo de Oxygen de um ano e meio atrás, e é só isso que eu peço para vocês, o resto eu continuo fazendo vídeos, estamos combinados? Eu esqueci quem foi que comentou, mas depois na hora que eu for editar o vídeo eu coloco na tela aí, eu esqueci completamente da opção aqui, essa remoção aqui, se você colocar aqui no vago, agora está no vago, quando você clica é o que fica, agora os duplicantes só vão entrar aqui se tiver espaço para deixar o traje, entendeu? E aí vai fazer com que eles não deixem mais o traje no chão, porque eles só coloquem o traje se tiver espaço, e aí depois você coloca para entregar, entregar, vamos entregar os de lá de cima também, tem coisa para esse duplicante fazer, entregar, entregar, vamos lá, sem enrolação, entregar, entregar, eu mudei aqui, aí vago, está vendo? Esse aqui estava até desabilitado, esse aqui estava habilitado ainda, mas estava com, esse aqui também, remoção, vago, entregar, aí, Beleza. A parte da comida foi resolvida, né? 100% resolvida, não é tecnicamente não, então o que eu vou fazer? Para melhorar esse resfriamento aqui, eu tenho que parar de mandar o hidrogênio quente para cá, E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer uma nova área de estocar o hidrogênio, mas dessa vez uma grande mesmo, uma de responsa, tá? Eu vou usar essa parte aqui, eu vou aproveitar que já tem uma bomba aqui em cima, e eu vou aproveitar essa parte aqui. Então o que eu vou fazer? Primeiro lugar, eu vou, deixa eu ver, vou deletar essa porta, Ah, faltou um lugar aqui que tem traje, né? Aqui, ó, emoção sempre. Agora eles vão entregar os trajes tudo, está tudo 9, 9, beleza, e agora não fica mais traje no chão, Não sei que falte em algum lugar, né? Mas eu acho que não, acho que está tudo certo. Agora eles só vão entregar o traje se tiver espaço vago para colocar lá. Vamos lá, vou desconstruir essa porta, vou subir por aqui, aqui não vai adiantar eu subir porque eu vou desconstruir essa porta e vou isolar de vez isso aqui. Deixa eu ver se alguém vim aqui e desconstruir, acho que esses drakes vão me dar um rolê se eu tirar essa porta, hein? Tem que ser rápido. Vai, já vem alguém construir aqui, isso aqui rapidão. Ó, um já saiu. Estou nem aí, vai ficar para fora. Quem ficar do lado de fora, ficou. Dois. Também já foram tosados, já, não estou nem aí. Qual que é a idade? Trinta e nove anos. Dá para alguém vir construir isso aqui, por favor? Obrigado. Beleza. É bom que ele também diminuiu a quantidade de drake aqui, aí dá tempo que eles reproduzirem mais. Aí, está isolado. Eu vou desconstruir aqui. Deixa eu cancelar isso aqui. Vou abrir aqui por cima. Vamos fazer um espacinho de responsa aí, né? Para armazenar esse hidrogênio. Acabou o meu absalito. Vai, mete bronca aí. Põe a escadinha aqui. Dois de distância, eles constroem. Quero dar uma acelerada nisso aqui, porque eu quero começar a jogar o hidrogênio aqui rápido. Poxa, como é que você ficou aí, meu filho? Parece que bebe. Vou botar aqui, enfim, vamos ver o que tem aqui. Não, não vai ser agora. Vou colocar a porta ali, porque eu estou perdendo o bônus. Cadê o cabo? Beleza. E agora, já vamos puxar já. O que eu estou falando é isso aqui, ó. Tubos. Não tem absalito mais? Tem. Aqui, ó. Vou puxar daqui, ó. Aproveitar esses tubos que eu tenho aqui já. Tubo de absalito aí. Puxar esse hidrogênio para cá. Assim que carregar. Aí. Soltar aqui no meio, né? Soltar aqui, ó. Pronto. Não vai vir muito hidrogênio para cá, não. Só vai vir só o hidrogênio que está vindo lá de cima quente. Esse hidrogênio está vindo a 44 graus, ó. Está vindo paulada de um quilo aqui de hidrogênio. Parar com isso. Inclusive, Deixa eu até desconstruir. Isso aqui, isso aqui. Se caso eu precisar trazer de novo para cá, aí eu construo outro caminho. Isso aqui... Já era. Isso aqui já chega, já. Dei muito vacilo naqueles três episódios lá. Ah, está ficando limo aqui. Vou ter que fazer. Desodorizador, não vai ter jeito. Tudo certo. Vamos botar para resfriar de vez esse hidrogênio aqui. Estou com dois... Estou trabalhando dois... Termodulificador para levar para lá o hidrogênio frio. E o que está me ferrando é esse hidrogênio que está descendo quente. Então, vamos parar com isso. Antes que seja tarde. E aqui, ó. Já está chegando no máximo da pressão. Se isso aqui chegar a 20 quilos, aí vai zoar de vez nosso sistema de resfriamento. Aí está trabalhando já aqui o menino. Ali eu fechei. Ali eles só vão chegar... Beleza. Ele vai conseguir chegar ali. Vai. Vamos subir outra escada aqui, ó. Vou pegar mais a Bissalito. Vai dar um pouquinho de trabalho, né? Aqui a altura aqui. 3, 4. Aí dá para construir por baixo. É. Eu posso construir por baixo. Sei nem por que que eu... Fazer o que, né? Tem bastante Bissalito aqui para pegar. Tudo 9. Aqui é só a prioridade 9. E... Vou botar uma areia ali para... Como é que está os vitais aqui. 1%. 2%. 2%. 2%. 1%. 1%. 3%. 3%. 3%. Está todo mundo ok. Aqui está a temperatura. É bom que aqui foi passando essa temperatura para cá. Deu uma amenizada aqui, né? Conseguiu desconstruir 3 de altura. Agora eles não conseguem passar para lá. Mandou muito bem, né? Está construindo aqui já. É que eu quero que eles construam essa parte aqui rápido. Para aliviar já ali o... Será que agora não está mais entrando, né? É. Não está mais entrando. Vai começar a acumular aqui, ó. E é isso que eu não quero. Eu não quero que eles construíssem isso aqui rápido. Deixa eu ver. Tranquilo. Como é que está aqui nessa parte da terra? Está esquentando isso aqui? 33 graus demora, hein? Vixe, como demora. 20 toneladas de limo. É isso aqui. Cobre. Tanto cobre que está... Está zoando tudo ali. Não tem problema não. Só quero que eles façam isso aqui rápido para começar a liberar o espaço aqui para o hidrogênio. Mas conseguiram construir aqui. Eita, vai passar o oxígeno poluído para cá. Deixa eu ver isso aqui. Ah, mas a gente tem bastante água fria aqui, né? Lembra que eu comentei com vocês a respeito dos meios de fortuna? Essa água fria aqui é um meio de fortuna. Essa água fria aqui dá para eu aproveitar ela. Bem. Quer ver? Caramba, eu acho que eu vacilei, né? Podia ter feito isso aqui faz tempo. Deixa eu ver. Porra. Dá para eu passar essa água fria aqui. Por aqui. Eu passo ela por aqui para ela resfriar ainda mais aqui. Aí eu vou ter realmente um local resfriado. E aí eu posso subir com ela por aqui. Resfriar essa porta aqui para parar de... Para esses... Flor de seda... Começar a crescer essas da porta. E posso passar os canos radiadores aqui também, né? Para diminuir essa temperatura de oxigênio. E a água poluída aqui e sair daqui. Eu posso jogar ela para cá. E ela vai ser fria. Que vai resfriar esse meu sistema. Olha só, cara. Eu não pensei nisso antes. Vai resfriar esse sistema aqui. Essa água vai parar de descer aqui tão quente. Nossa. Perfeito. Perfeito. Será que eu já tenho absalito para isso? Eu preciso ir logo. Porque senão vai parar meu sistema lá de hidrogênio, né? Mas construíram aqui. Construíram. Então aqui. Para eu finalizar aqui, ó. Eu já fico mais tranquilo. Porra, caramba. Como é que eu não pensei nisso antes? Se eu tivesse feito isso... Tem bastante água poluída ali. Porra, caramba. Porra, caramba. Tem por aqui. Porra, caramba. E porra... Porra, caramba. Porra, caramba. Porra, caramba. Porra, caramba. E aí eu passo ele por dentro aqui do cano radiador, tenho 21 toneladas de cano radiador, volto para o cano de Absalito. Deixa eu ver, subo aqui, aqui vai secando o radiador também, para resfriar a parte da porta, caramba, acabou, e aqui, eu vou fazer com o cano radiador passando, por aqui, e por aqui, olha aí, aqui, tá difícil escavar esse Absalito aí, onde eu puxo energia para cá, essa aqui, pode ser daqui mesmo. Nossa, nossa. Aí. Trabalhar. Isso aqui não era, pode ser 9 não, isso aqui tem que ser 5. Cadê a tarefa do cano? O cano direito do 9. Cuidado com essas prioridades que ficam estacadas uma em cima da outra. Aqui também eu vou colocando radiador. Só na parte da frente da porta aqui. Porque essa água aqui, nossa, dá para resfriar muita coisa com ela. Só preciso descer mais essa água aqui, né? Ela não está tão fria, mas está fria também. E aí. Aí. Fica assim. Aí, porra. Como é que está lá a parte do hidrogênio? Só queria que alguém viesse aqui, né? Está preso? Não, você não está preso. Você dormiu aí porque quis. Deu uma aliviada também nos Drekos. Foi tudo... Tudo valeu a pena. Eu ia continuar com a produção de aço, mas essa ideia foi muito boa. Lá em cima estão entregando os trajes. Que estranho. Mas não estão precisando ir lá em cima, né? Por isso que está... Está saindo absalito. Vamos ver. É. É. Sai mais um pouco. Então aqui... Continuar subindo. Que vai entrar aqui. Que vai sair aqui. Aqui. Posso jogar direto no esgoto? Posso, né? Posso. Esse aqui é o meu canal de esgoto. Que vai ser dos quartos. Que beleza. Ponte aqui. Ponte aqui. Ponte aqui. Olha, até construiu a bomba. Ponte aqui. Só onde vai ser os cãs. Faltou alguma coisa? Tô caindo ali, né? Tocando ali, né? Tocando ali, né? Não está chegando energia aqui... faltou o cabo... caramba... aí... Olha aqui, filha da mãe... para essa água descer eu tenho que abrir aqui... e abrir aqui... e abrir... aqui... e aqui... Nossa, tem bastante água poluída aqui... aqui tem mais... Aproveitar os meios de fortuna... essa água poluída gelada aqui é um meio de fortuna... ela está aí... vamos aproveitar... vamos utilizar ela... E aí, como está a situação? Construíram aqui? O hidrogênio deve estar parado o sistema... falei? Olha lá... quem está escaldando? Está quente assim aqui? Porra, está quente... É... Sai daí... Deixa terminar, né? Deixa eu terminar o serviço... só falta isso... Como é que está vindo essa temperatura de lá para cá? Sério que ninguém vai vir construir isso aqui? Quem tem prioridade de construção? O Jonas... O João... O João também constrói bem... Tem 9% de construção... Tem 9% de construção... Mas não é muito bom ficar pondo prioridade assim não... Deixa eu ver como é que está as profissões... Olha lá... todo mundo... 28% de engenheiro... O Gabriel já tem... Já engenheiro... Beleza... Aí, constrói e sai rápido... Vai escaldar de novo... Falei? Não, não, não... Não, não, não... Pode parar... Ninguém mais entra... Chega... Já ia fazer besteira... Proibiu o acesso aqui... Agora, constrói de baixo para cima... Se você tinha que fazer, já foi feito... Deixa eu ver... Constrói aqui, por favor... Esses camas... Pior que esses camas estão vindo quente, né? Deixa eu ver como é que vai ficar... É isso mesmo... Está vindo quente... Está esquentando tudo... Vai dar uma... Uma detonadinha aí na minha plantação... Mas vai ser por pouco tempo... Falta pouco... Aí vai entrar por aqui... Deixa eu fazer o caminho... Misturei aqui... Vai passar por aqui... Aqui deu certo? Aí... Cano radiador na frente da porta... Cano radiador na produção de oxigênio... E entra aqui no meu sistema... De esgoto... Certo? Certo... E aí vai fazer subir essa água aqui... Resfriar... Essa água aqui... Que vai ajudar nas hortas... Vai diminuir a... Mas aí... Como vai estar diminuído... Eu não posso mandar para cá de novo... Porque aqui... Essa água está a 60 graus... O correto... Era aproveitar essa água... Que vai vir para cá mais fria... E mandar ela para lá... Para a produção de oxigênio... Olha aí... Está vendo? Virou um ciclo perfeito... Isso aqui vai parar de ir para lá... Para o sistema de... Vai vir para cá... Não vou desconstruir aqui ainda não... Na verdade eu já devia ter feito isso aqui antes... Essa saída aqui da água mais fria... Porque a água que está subindo aqui... Está subindo a 54... E essa aqui está vindo... Ela está vindo... Está vindo quente... Então... Está na mesa... Por isso que alguém construiu esses dois canos aqui... Olha aí... Está vendo? A prioridade ficou estacada uma em cima da outra... A construção do cano não pegou 9... Ela ficou com 5... Está vendo? Cano de líquido 5... Por isso que eles não construíram esses dois canos... Assim que construir esse outro cano... Aí a água poluída fria... Já começa a subir... Aí... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver a temperatura... Está funcionando... Está funcionando... Está funcionando... Dióxido de carbono... Está caindo a temperatura... Vamos ver... Vamos ver aqui... Essa plantinha aqui... Que é a última que vai germinar... Ó... 11.4... 11.3... Ponto 2... Ponto 1... Vish... Vish... Agora sim... Agora vai... Aí... Beleza... Vai subir... Vai passar pelo outro sistema aqui... Vai resfriar... Na frente dessa porta aqui... Mais um pouco... Ótimo... Aí... Vai resfriar meu oxigênio... Vai entrar ali no meu sistema de... Deixa eu ver... Não... Isso aqui não está legal... Isso aqui não ficou legal não... Por que não ficou legal? Porque... Eu estou pegando água... Poluída a 9 graus... 10... A 10 graus... Apesar que quando isso aqui está parado... Não faz diferença né... Enquanto isso aqui está parado... A água vai passando direto... É verdade... Começou a pingar lá dentro... A água gelada já... Aí vai ficar essa briga de temperatura... A água fria... Poluída pingando aqui... Passando por aqui... Por esse sistema... Aí... Se essa bomba puxar a água fria... A água fria vem para a pimenteira... Mas aí a pimenteira vai brigar... Com a temperatura da água quente... Que está vindo por aqui... Então... Faltou ele construir esse cano aqui né... Como é que ele vai construir esse cano aqui agora? Seu cabeção... Se eu desconstruir aqui... Se ele desconstruir esse cano... Deixa eu ver... Ó... Já deu certo aqui... Ó... Já... Já vai evitar que o calor... Que o calor que estava vindo daqui da base... Venha para cá... Então... Está meio que resolvido isso aqui... A temperatura aqui já começou a baixar... Já chegou a menos 4... Porque aqui agora... O... Não está entrando mais hidrogênio quente né... Nesse sistema... Só queria que alguém viesse construir isso aqui... Que o meu sistema de hidrogênio lá está... Está começando a sair hidrogênio aqui ó... Precisaria que alguém construísse isso aqui... Por que que ninguém vem? Aguardando materiais... É isso que tá zoando meu sistema por enquanto, só preciso que alguém construiu aquilo ali. Vamos pegar aqui uma prioridade de construção, quem era mesmo que tinha? É o João. Constrói lá, João. Só que ninguém veio entregar o material, o problema aqui não é construir, o problema aqui é suprir. Suprir não, entregar. Aí. Entregou. E ainda faltou o material. Tem bastante espaço pra... Olha lá, tem o caninho já aqui, já tá no esquema, a energia também tá ligada já, a bomba já tá ligada. Só preciso colocar uma automaçãozinha nela só pra eu ter um certo controle sobre a bomba. E aí boa, vai liberar meu sistema de hidrogênio. Aí, ok. E aqui a gente já pode começar. Quatro de altura aí. Eles vão liberando espaço. Aqui tá nove. Beleza. Aí ó. Agora... Agora... Isso sim. Isso é uma plantação. Decente. Tá? É bom que eu possa usar essa água poluída aqui. Olha o tanto que ainda tem. Eu tenho muito ainda. Eu posso ir usando isso aqui. É... A meu favor. Tá? É um meio de fortuna. Vou até buscar essa outra aqui também. Tem pouco, mas vale a pena, tá? É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze... Quase quinze toneladas de água. Então... Vale a pena. E ainda tá derretendo mais aqui ó. Muito bom. Por enquanto essa quantidade aqui tá dando pra brincar. Vamos ver como é que ficou lá a parte do... Do oxigênio. Da produção de oxigênio. Aí melhorou muito já. Já melhorou muito. Eles não construíram isso aqui ainda. Isso aqui... Tá de arenito ainda isso aqui. Isso aqui também já era pra ter sido construído. Alguém estressou. Tem alguém estressando. O Daniel. Ah Daniel, você ia folgar demais. Caramba, mas... Porra, aí. Uma rola de dióxido de carbono. Isso não é ruim. Não é ruim não, pô. Vai me ajudar a resfriar minha água. Abre. Pode abrir. Pode abrir. Aí, boa. Liberou. Aí, tá saindo o hidrogênio já. E agora eu preciso limpar tudo isso aqui, né? Beleza. Aê! Resolvido. Aqui também foi resolvido. Como é que tá a temperatura aqui? Ótimo. Também tá tudo ok. Isso aí vai fazer com que o... O hidrogênio... Passe menos vezes aqui. Aqui por dentro. E passe mais vezes por aqui. E ele tá chegando lá embaixo a menos 20 agora. Uma diferença que já tá fazendo. A água aqui... É, a água aqui ainda não... Não esfriou não. Mas vai esfriar. Eu preciso tirar essas coisas aqui do chão, ó. Isso aqui tá quente. Tá zoando o sistema isso aqui, ó. Resolveu aqui a parte do hidrogênio. Resolveu. O que aconteceu com a minha água? Opa! Esse cano aqui tem que sair. Parou minha produção de... Aí. E esse cano aqui tem que sair. Nossa. Parou tudo o meu sistema de... Tá vendo? Um vacilozinho. Era só pra fazer esse cano aqui. E ó. Quase deu besteira. Molhou aqui, né. Caiu água lá embaixo. E água quente. Tá diminuindo a temperatura. Isso é bom. Certo. Estão recolhendo aqui. Já voltou a produzir oxigênio. Quanto tá saindo a água aqui a temperatura? Tá saindo a 3 graus ainda. Tá pingando aqui a... Cadê? Essa já tá misturada. Aqui. 6 graus. Ela tá pingando aqui dentro. Ótimo. Muito bom. É isso aí. Então nesse clima de... De alegria, né. A gente finaliza esse episódio. E até o próximo. Cadê? Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau tchau tchau! Tchau tchau tchau! анT